Cães abandonados se tornaram as estrelas de uma nova campanha publicitária na Romênia que tenta conscientizar sobre a importância de usar a faixa de pedestres No vídeo, os animais aparecem cruzando a faixa corretamente Apenas no ano passado, 360 pessoas morreram atropeladas na Romênia e 1.200 foram feridas O comercial termina com a frase Se eles podem fazer isso, todo mundo pode Atravesse na faixa de pedestres Um estímulo para que as pessoas sigam o exemplo dos cãezinhos